Seminário do Êxodo, uma viagem nos conhecimentos, segundo as raízes originais, muita revelação e um são de Deus com o pastor Leonardo Carvalho. Dia dezesseis de abril, das quatorze e trinta às vinte e trinta, na rua direita do Saboeiro, número treze, primeiro andar, Saboeiro, em Salvador, Bahia. Vagas limitadas, vagas limitadas, individual, cinquenta e nove e noventa e nove, pacote casal, apenas cem reais, em até duas vezes nos cartões, Visa, Master, Hiper ou Elo. Ligue e faça sua reserva, zero operadora sete um, trinta trinta e sete, noventa dezessete, ou WhatsApp, sete um, nove oito meia, sete um, vinte um, vinte e dois. Venha e seja inflamado pelo Verbo de Deus. Realização e breve. Instituto Bíblico. Revelação do Verbo. Realização e breve.